Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você o passo a passo para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para que você tenha acesso a um operacional extremamente objetivo, extremamente lucrativo e também com uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Bom pessoal, antes da gente começar eu queria pedir um grande favor a todos vocês para que vocês deixassem o like nesse vídeo, clicando no botão gostei aqui abaixo é só você clicar aqui no botão joinha, no botão gostei, para que você possa mostrar para mim que você está compartilhando esse conteúdo, que você está gostando desse material. Se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão inscrever-se aqui abaixo e também clique no sino de notificações para que você possa sempre receber todas as informações sobre quando estiver online, quando tiver um material novo para vocês, quando tiver novo vídeo e tudo mais. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de comentar aqui abaixo o que você está achando dos estudos de mercado, certo? Bom pessoal, eu estou com um gráfico de 5 minutos do mini índice nós podemos observar aqui a nossa movimentação que nós tivemos aí na sexta-feira esta era a nossa previsão, nossa marcação das principais regiões para a gente poder trabalhar ali na sexta nós tínhamos aqui um movimento de baixa formando topos e fundos descendentes aplicando essa teoria aqui na prática nós possamos observar que as melhores regiões são os topos é para isso que a gente estuda as tendências para poder identificar movimentos como esse e saber encontrar aí o que é preciso para que o mercado nos mostre uma reversão, uma continuidade dessa tendência no caso, para ele mostrar para nós uma continuidade dessa tendência ele precisaria vencer essa barreira de continuidade que era o último suporte, o suporte mais importante do dia região compradora, certo? e para o mercado mostrar ali primeiros indícios de reversão ele precisaria vencer os topos lembrando que nos topos são as melhores regiões para a gente vender a gente sempre vai tentar identificar nessas regiões de topos demandas e motivos relacionados a uma leitura de baixa uma leitura de queda, certo? bom pessoal, agora para a gente poder entender aqui a movimentação de sexta eu vou marcar aqui um ponto importante, certo? o mercado ele abre aqui em cima, abre acima de dois topos quando nós temos uma movimentação ali de queda, uma movimentação de baixa uma tendência de baixa, nós temos os topos e fundos descendentes, certo? quando nós vamos dar continuidade a esse movimento de baixa ele tem que obviamente romper o último suporte para que ele possa dar continuidade no movimento de queda, certo? até aí, beleza então teoricamente se a gente for aplicar essa teoria para o cenário real você teria essa barreira de continuidade como sendo esse ponto aqui e para o mercado continuar ele precisaria vencer aqui essa barreira e dar seguimento, certo? para o mercado fazer uma reversão de tendência o cenário ele é o contrário como nós temos como principais regiões os topos e fundos nós temos que o mercado cumpre os requisitos da tendência de alta a tendência de alta os requisitos são topos ascendentes e fundos ascendentes então nós precisamos ter um fundo maior que o fundo anterior e um topo maior que o topo anterior o mercado rompendo o último topo ele consequentemente está mostrando um topo maior que o topo anterior para que ele confirme essa leitura de alta ele precisa formar ali um fundo mais alto que o fundo anterior assim nós temos essa reversão de tendência, certo? e aí tem algumas características que você pode se basear também para ajudar nessa leitura que é o rompimento de uma linha de tendência e tudo mais, certo? lembrando que essa perna, esse rompimento aqui e também a formação de um fundo inclusive pode ser através de um gap pode ser através de um gap, certo? até porque o gap, pessoal, para nós ele é um candle, ele é uma área negociada se você pegar o gráfico de linha você vai ver que o gap aqui ele some então quando você vê um gap você tem que interpretar esse gap como isso aqui se for um gap de alta um candle de alta, certo? se for um gap de baixa um candle de baixa, certo? porque assim você vai identificar a leitura do mercado Gabriel, eu estou confuso eu não consigo extrair a leitura o que você faz? tenta colocar no gráfico de linha você vai ficar mais fácil de visualizar você consegue observar aqui as regiões bom, isso vai do perfil de cada um mas o gap você precisa saber que ele é uma continuidade ali da negociação o mercado negocia ali no gap não é simplesmente um buraco esse buraco, esse espaço aí no gráfico é simplesmente uma visualização do que foi negociado no leilão bom, então se nós temos um mercado aqui abrindo aqui em cima e teoricamente fazendo esta onda aqui nós temos aí rompimento de dois topos é aquela teoria que nós aplicamos ali abaixo para o mercado confirmar a leitura de alta nós vamos esperar a formação de um fundo mais alto que o fundo anterior Gabriel, por que você não procura demanda vendedora nesses candles aqui na parte superior? porque eu não estou em uma região de topo já que eu abri em cima de uma região de suporte agora para mim certo? se eu vender aqui olha só onde eu estou vendendo eu estou teoricamente vendendo fundo eu tenho que vender aqui certo? o que eu vou buscar aqui? ainda mais quando o mercado mostra para mim esse pavio esse pavio esse equilíbrio aqui o que eu vou buscar aqui? eu vou buscar aqui oportunidade compradora vou buscar comprar ali o que pode ser para mim a mínima do dia certo? o que pode ser para mim a mínima do dia como eu vou observar isso? olha a demanda de compradores que tem nessa ponta olha o equilíbrio do candle vendedor não tem força o equilíbrio do candle vendedor também não tem força candle vendedor não tem força candle vendedor não tem força a compra está deixando está deixando demanda aqui nessa região de baixo você vai tentar sempre comprar aqui nessa demanda e se você for comprar nessa demanda aqui o seu stop é abaixo da mínima e o seu alvo é no último topo o último topo onde é? o último topo é aqui é nessa resistência então você está aí fazendo um trade de 385 pontos com 135 pontos de risco sem passar calor certo? tudo isso identificando e entendendo a interpretação da leitura do mercado quando o mercado vai e testa o próximo ponto aqui que seria aqui a máxima do dia 15 se eu não me engano é inclusive aqui um topo teórico de uma consolidação você tem aqui essa região como sendo uma região de venda o mercado deixou aqui pra gente uma relação risco-ganho favorável só se for nesse candle se você tentou entrar aqui embaixo nessa estrela cadente você tem uma relação risco-ganho horrível tá? porque você tem ali a possibilidade de alvo nesse fundo isso não tem relação risco-ganho horrível mas não é o ideal o ideal é tentar vender o mais próximo possível aqui você tem ali o fundo máximo que é essa região aqui que esse é o alvo máximo aqui é a região da sua entrada se você fez um trade desse aqui eu te daria uma nota 7 tá? se você fez um trade desse aqui no elástico tentando buscar ali o máximo possível da relação risco-ganho aí isso aqui é um trade 9 um trade 10 porque você tá esperando o mercado voltar a testar certo? essa demandazinha pequenininha que tem aqui é pequeno é pequeno só que é um topo de consolidação certo? o mercado ele deu uma andada forte provavelmente aqui tinha a região de demanda no nosso livro visual e você tinha a possibilidade de um alvo legal então você você poderia arriscar aí um trade contra a tendência desse certo? quando você identifica esse ponto desse último fundo que tem a demanda compradora já ilustrada pra gente aqui nesse candle e o mercado começa a apresentar fraqueza na venda e começa a apresentar demanda na compra junto nesse candle gatilho aqui você vai entrar comprado nessa região aqui vai colocar seu stop abaixo e vai buscar novamente a região de topo só mais 335 pontos ali e aí você pode fazer isso ao longo da tarde inteira você tem região de suporte aqui você pode aliar compra aqui compra aqui compra aqui tudo buscando esse topo certo? e pra você que quer aprender mais informações de como fazer esse tipo de trade que você tem aí um alto poder de resultado aliado a um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto eu quero compartilhar com você toda a minha experiência de 8 anos do mercado onde eu vou mostrar pra você o passo a passo pra você começar do zero absoluto até o avançado de como você pode fazer pra ter sucesso no mercado utilizando apenas o meu operacional baseado em análise técnica purista pra que você possa ter leituras objetivas como essa saber realmente o que está fazendo onde você deve fazer onde você deve atuar qual é o tamanho de alvo qual é o risco qual é a leitura que você deve ter naquele ponto qual tipo de técnica que você vai adotar naquele ponto que o mercado está te dizendo naquela hora então tudo isso eu vou ensinar pra você no passo a passo ali no meu treinamento completo com acesso vitalício aulas gravadas material digital mais de 166 horas de conteúdo disponível pra vocês tudo isso por 190 reais então dá ali um upgrade na sua leitura de mercado dá ali uma evoluída na sua técnica pra que você possa operar que nem os grandes operadores do mercado fazem todos os dias utilizando simplesmente a leitura da oferta e da demanda pessoal eu quero convidar todos vocês pra fazer hoje mesmo na sua matrícula começar a estudar inclusive fazer parte do desafio dos 30 dias onde 30 dias eu vou mostrar pra você lá no treinamento tem uma aula que eu ensino a você a fazer o desafio dos 30 dias pra você evoluir o mais rápido possível no seu conhecimento pra que você consiga extrair lucros ali de uma forma muito mais rápida pra que você possa evoluir toda a sua leitura de mercado de uma forma extremamente rápida acesse o link na descrição desse vídeo gabrielpnot.com faça sua matrícula hoje já começa a estudar comigo já vai lá devorar as aulas fazer parte do desafio e vem mudar completamente a sua forma de ver o mercado essas são as regiões pra amanhã nós vamos se basear nessa linha de tendência aqui essas regiões aqui de fundo são as mais importantes essa região de topo aqui também eu tô apostando ali pessoal numa movimentação que o mercado abra aqui nessa região aqui ó tô querendo que ele teste esse fundo então tô esperando essa leitura ali tô esperando um gap de baixo ali pra ser mais objetivo tá relação ao dólar nós tivemos ali também o mercado movimentando nessa leitura de baixa topos e fundos descendentes ali no pregão de sexta mercado bem rasgado bem rabiscado por ser dólar nós temos aqui as regiões mais importantes como as regiões de topo certo mercado abre aqui nesse candle de indecisão ele vai fazer um teste aqui nessa região de baixo não mostra nada interessante pra nós vai lá pra cima rompe o último topo e agora ele deixa pra gente a possibilidade de uma leitura relacionada a alta certo aqui ele apresenta pra nós um candle gatilho que é esse aqui que é a estrela cadente certo essa estrelinha cadente aqui com essa demanda vendedora então existe a possibilidade de você vender no teste dessa demanda certo esse é o melhor ponto pra você fazer uma venda quando o mercado vai testar ali aquela demanda seja uma compra seja uma venda né é quando você consegue pegar trades como esse aqui né o nosso alvo seria a mínima do dia você pode fazer uma parcial nesse fundo aqui o mercado chegou a andar ali 36 pontos depois ele começa a mostrar demanda compradora nesses pavis o mercado esse candle forte de venda que ele vem até aqui embaixo e fecha acima então é sinal de saída pra gente porque tem demanda compradora nesse ponto e lembrando que o mercado rompeu o topo então a possibilidade de fazer uma reversão é bem grande o que nós vamos identificar aqui região de suporte região de demanda toda compradora mínima do dia deixou o que no gatilho testou essa demanda você vai agora fazer o contrário você vai subir comprado você vai entrar com a sua ordem aqui embaixo colocar seu stop na mínima e vai subir comprado todo o movimento depois de novo com 33 pontos e meio ali de alvo certo depois o mercado ele forma uma figura eu não gosto de trabalhar muito com figuras mas o pessoal que gosta ali você tem esse triângulo certo aí o mercado rompeu e foi pra cima então pra mim seria esses dois trades ali desse eu vendido subcomprado pra amanhã aqui mesma coisa a minha expectativa no dólar é um gap de alta já que eu tô buscando ali movimento de queda no índice então eu tô apostando muito nesse movimento de queda tô com essa leitura ali vamos colocar aqui nossas regiões de fundo que são as regiões mais importantes pra gente trabalhar ali no índice no dólar quer dizer e aqui nós temos nossos principais pontos para trabalhar você tem uma linha de tendência que passa aqui você tem uma outra linha de tendência que passa aqui certo bom pessoal vamos falar de forex então gráfico de 4 horas vamos ver se mudou alguma coisa por lá euro dólar a gente tava esperando o mercado resolver alguma coisa naquele euro dólar nada ainda né pessoal nem a parte de cima nem a parte de baixo vamos aguardar mais um pouco ali GBPUSD mercado tá numa região de suporte testou duas vezes aqui quem sabe agora ele vai evoluir pra algum lugar depois que ele perder essa movimentaçãozinha aqui né mercado tá travadaço nessa região já faz dias e dias que ele não sai desse range aqui vamos ver um pouco o SDJPY também mercado também testou aquela região de fundo segurou na resistência agora tá dando origem ali é uma figura tá isso daqui provavelmente pode se tornar uma figura ali é um triangulozinho vamos ver onde ele vai fazer o terceiro toque né um dois provavelmente vai fazer o terceiro toque aqui em cima certo pessoal bom galera muito obrigado a todos por mais um estudo de mercado ao vivo queria agradecer a participação de vocês deixa de dar o like nesse vídeo de comentar aqui abaixo compartilhar com os amigos e fazer parte do meu grupo de alunos vencedores eu tenho certeza que você vai mudar completamente a sua leitura de mercado e não tem problema é risco zero pessoal você pode fazer sua matrícula hoje mesmo se você não gostar do conteúdo eu devolvo 100% do seu investimento ali mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante vai aproveitar bastante vai ter muito sucesso acessa o link na descrição desse vídeo muito obrigado a todos um ótimo domingo fiquem com Deus e até a próxima até a próxima